É, esse vai ser o vídeo mais difícil do desafio de comida que a gente vai fazer Eu sei que vocês gostam muito e eu vi umas duas ou três pessoas só pedindo esse desafio Porque ele é basicamente impossível, bro, não é nem difícil, é tipo impossível, bro Só que a gente vai fazer, e aí a senhorita Maria Ainsson, bro Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nossa, meu cabelo tá muito feio, olha isso aqui, qualquer coisinha linda, ó Você é feio? Misericórdia, que coisa estranha, que tá molhado, meio seco, tá meio estranho Realmente E como vocês já viram aí no título, é 24 horas só comendo comida da cor dourada, né, que é da cor de ouro Só comida de ouro, versus só comida da cor prata Meu Deus do céu, bro Agora me fala, aonde tem comida cor de ouro e aonde tem comida cor de prata, mano? Disney World, mano Só em Dubai tem esse tipo de coisa Só que agora a gente vai no mercado pra gente ver se a gente acha alguma coisa E caso a gente não ache, a gente vai encomendar essas coisas É, a minha tia é confeiteira, faz bolo, faz tudo E ela vai fazer pra gente os doces dourados e os doces pratas E a gente vai ver mais coisas que a gente consegue Fechou, bro? Então vamos pro vídeo da Taiters, bro Acho que a minha cama tá quebrada, mano Tá fazendo um barulho estranho a minha cama, se liga, ó É, ela não fez, não Estamos indo no mercado, a Maria sabe que é vídeo de comida Mas ela não sabe quais as cores Né, vídeo de comida ela já tá aqui, ó Sorriso no rosto, feliz da vida Maria, eu acho, na minha opinião Que esse desafio vai ser o desafio de comida mais difícil Por quê? Que cor? Ó, vai ser difícil pra você e pra mim Não vai ter só uma cor difícil Quando a gente pega, sei lá, vermelho e azul O vermelho é fácil e o azul é difícil É, mas tem coisas, dá pra comer Mas, hoje a cor é cor de ouro E cor de prata Senhor, não tem nada Mano, não pensa Mas pode ser embalagem, assim? Não, comida Embalagem, ó Você tá falando dourado ou dourado pra... Dourado com brilho Tipo dourado ou ouro, entendeu? A gente vai tentar buscar o mais próximo do ouro possível E o mais próximo do prato Tipo assim, ouro, a gente pode pegar, sei lá Um salgadinho e depois jogar um brilhinho que vai ficar um ouro Beleza Mas e agora o prata? O que a gente vai fazer? Não sei, posso escolher minha cor? O quê? Você quer dourado ou prata? Pode, vai Dourado É óbvio, né? Óbvio Falei salgadinho, olha, dourada Ai, meu Deus do céu Vamos no mercado agora, bro E vamos ver o que a gente vai achar lá O que você acha que a gente vai achar? Eu acho que só o salgadinho Eu acho que também não vai ter nada Mas a gente vai fazer um esquema Caso a gente não ache nada Ou mesmo que a gente ache Eu já fiz a encomenda com a minha tia agora Ela vai dar um jeito de fazer uns tipos de comida dourada pra gente e prata Dourada pra Maria e prata pra mim O quê? A minha tia? É, mano, ela faz uns doces malucos Mas agora eu não sei se vai ser tão gostoso dourado e prata Vamos no mercado logo, ver se tem alguma coisa Se não tiver, a gente volta Basicamente, eu e a Maria A gente já andou o mercado inteiro 329 mil vezes E Maria, me fala Quantas coisas você achou prata? Total de zero E dourada também a gente não achou nada douradão Só que, mano, a Pringles Ela é um pouco dourada Eu vou mostrar pra vocês Não é dourada, dourada, dourada Mas é douradinha, né? Eu vou mostrar Tô aqui na mão com a Pringles de queijo, tá vendo? Aqui, ó Olha a batata aqui É dourado, bro Então a gente vai levar isso aqui Se fosse comer coisa pelas embalagens Ia ter muita coisa prata e muita coisa dourada Dourado Tem um monte de chocolate Mano, Ferreiro, Rocher, Twix Vários chocolates são com a embalagem dourada Mas a gente queria ser mais hardcore E vamos fazer de comendo as comidas douradas Gente, mostra o que a gente pegou Não, olha aqui Só isso Só Pringles A única coisa que a gente achou Mas agora a gente vai lá na casa da minha tia Que a gente fez a encomenda E vamos ver o que ela fez pra gente Prata e dourado, mano Eu não faço ideia Ó, ela falou pra mim que fez um cupcake prata E prata sou eu Então eu já tenho um cupcake Eu não sei o que ela fez dourado Vamos lá ver Vamos lá ver as coisas que tem dourado e prata, bro Cor de ouro e cor de prata Toda é por haters Nossa, não sei o que eu falei Dá por haters, bro É mesmo, apareceu no vídeo Não, vai ter que fazer três Dá por retabas Mano, a minha tia já trouxe tudo Todas as coisas douradas E todas as coisas pratas A Pringles que eu comprei Eu fui e levei pra ela Ela deu uma personalizada na Pringles também Eu vi tudo já, mano Tá muito legal Vou mostrar pra vocês Primeiro as comidas E depois a gente filmou a reação da Maria Aniston Bro, fechou, Maria? Dá por haters, bro Zip, bro Gente, as comidas aqui Vou mostrar passo a passo pra vocês E olha a cara da Maria Mano, a Maria ficou chocada É um kiwi de ouro Mano, quer saber o melhor O que eu achei mais bonito de todos? O morango Olha isso Gente, dá só uma ligada Nesses morangos de ouro É que já faz tempo que ela fez Já tá descolorindo um pouco Esse aqui Mas, por exemplo Esse aqui, ó Olha isso, Maria É um morango de ouro O meu tem bastante coisa Tipo, tem doce Que é o Kit Kat Tem até o milho pra você O milho não tá dourado Mas tá amarelo Mas é um amarelo meio dourado Então vamos considerar isso aqui Tem pringles A Pringles, gente Tá vendo que só deu pra pintar em cima Porque dos lados ficou muito estranho Mas olha a Pringles Como tá bem brilhante Então, basicamente, é isso, gente O que você quer comer primeiro, Maria? De tudo Escolhe uma coisa e vamos em cima Escolhe você Vai, vai que eu escolho a minha Pringles Pega a Pringles aí Pra gente ver ela direitinho Vai Ó Bem dourada E a primeira coisa que eu vou comer Vai ser o meu bolinho Mano, olha o bolinho Vou mostrar pra vocês Olha isso aqui Todo prateado Ó Ó minha boca Mano, mas Juro, tá muito gostoso isso aqui Mas minha boca Tá parecendo batom, ó Então é isso, gente Nossa primeira refeição aqui Eu comendo bolinho Com a boca toda prateada E a Maria comendo a Pringles Dourada dela, né De ouro E assim, esse desafio Era muito difícil Porque quase não tem comidas Dessa cor E a gente deu o nosso jeito Ah, João Mas quando morder o morango Dentro do morango Vai tá vermelho Não sei o que Não sei o que A gente reclamando, entendeu Mas gente A gente deu o nosso melhor, mano Esse desafio é impossível Se a gente fosse fazer Esse desafio mais fácil A gente comeria coisas Com a embalagem dourada E com a embalagem prata Então o melhor Que a gente conseguiu fazer Foi isso Fazer as frutas Por fora da cor que é Entendeu Eu acho que já valeu Muito a pena Porque eu já tô com a boca Toda prateada aqui, bro Vou continuar comendo meu bolinho Cá na boca Vou continuar comendo meu bolinho Aqui, tá É isso Maria O vídeo é 24 horas Comendo comida de uma cor Certo? Você tem que me avisar Porque se você não me avisa Como que o pessoal vai saber O que você tá comendo ou não, bro? Mano, a Maria Tava aqui comendo E eu vi Eu falei Maria, você tá comendo o que? Ela tá comendo milho Então você tem que me avisar Pra gente gravar, bro Tava com mal fome Mas você tava demorando aí Mas você não me chamou, bro Ó, eu comi dois bolinhos já Porque, gente, é sério O bolinho, ele é de limão Só que aí minha tia fez o bolinho prata Só que ele é de limão O sabor dele é limão E, mano Você queria muito comer Que eu sei o bolinho E o brigadeiro O brigadeiro Mas sabe o que eu posso fazer também? Abrir o bolinho no meio Amassar o brigadeiro dentro do bolinho Que aí fica tipo um bolinho Com recheio de brigadeiro O miserável é um gênio Maria, pensa pelo lado positivo Você tem Pringles Você tem morango Você tem milho Qual que é o doce que você tem melhor? Kit Ketchup Kit Ketchup branco Então é isso Maria tá comendo o milho dela Eu já comi dois bolinhos E eu não tô com fome agora Na próxima refeição A gente volta com vocês Bro, that for haters? Damn, bro Maria, tive uma ideia Ó, na minha próxima refeição Eu queria comer o brigadeiro Não porque eu tô com fome Nem doce, nem nada É porque eu quero muito Experimentar o brigadeiro prata Você pode comer o Kit Ketchup? Uhum Então na hora que você tiver Com vontade do Kit Ketchup Você me manda mensagem Que eu venho aqui Que a gente faz uma comparaçãozinha Fechou? Kit Ketchup Que é um chocolate dourado Contra o meu brigadeiro Que é um chocolate prata Então é isso A Maria não para de comer Olha assim Meu Deus do céu, bro Vem logo aqui, Maria Vem, sua esfomeada do caramba Meu Deus do céu Trouxe o meu brigadeiro? Pra gente fazer a comparação Dos doces? Então tá bom Então a gente tá aqui Com os nossos doces, né? Brigadeiro É... Eu gosto muito de Kit Ketchup Mas eu queria muito esse brigadeiro Queria trocar? Eu daria tudo pelo esse brigadeiro Posso falar uma coisa? Eu trocaria muito O meu brigadeiro Pelo Kit Ketchup, né, Maria? Porque eu prefiro Muito mais Kit Ketchup Do que brigadeiro E você queria o brigadeiro Mano, tá vendo Como as coisas Engraçadas Só que a gente não pode Não pode Então já que você queria Meu brigadeiro Dá só uma cheiradinha Cheira Hum Eu tenho cheiro melhor Outra coisa É brigadeiro, gente Então por dentro vai estar escuro Mas não tem o que fazer, né, bro? É isso e pronto Você vai comer o Kit Ketchup assim, Maria? Vou Você não vai fazer o ritual do Kit Ketchup? Não E outra coisa Se fizer o ritual do Kit Ketchup Vai sujar tudo a cama Desse glitter aí Dessa coisa Então vamos primeiro Vai um, dois, três e vai Nossa Crocante a bolinha Olha só a cremosidade do brigadeiro Olha o meu Kit Kat Kit Kat é normal Eu sei o sabor do Kit Kat Mas você não sabe o sabor do brigadeiro Você não sabe como ele tá Se ele tá muito bom Se ele tá maravilhoso Excelente Agora o sabor do Kit Kat Mesmo sendo muito bom Eu conheço o sabor do Kit Kat Entendeu? Também conheço o sabor de brigadeiro De brigadeiro Mas cada brigadeiro é diferente Eu tenho quatro brigadeiros Eu vou comer os quatro brigadeiros hoje A Maria não vai comer nenhum E aí amanhã Sabe o que eu faço? Quando acabar o desafio Vou no mercado E compro um Kit Kat pra mim Mentira Maria Vou guardar um brigadeiro pra você Pra quando acabar o desafio Mas é bem melhor Você sabe que não tá Você não queria trocar? Então é isso gente Comendo um docinho aqui Mano eu juro que eu nem queria comer um brigadeiro agora Tava aqui Mano vou comer o brigadeiro à noite Porque de madrugada eu fico com fome Quero comer um doce E ia comer à noite Mas a Maria queria comer agora Porque ela ia ensomear na morte e fome Então a gente tá comendo agora Duas horas depois Gente agora à noite me deu um pouco de fome Então eu tô comendo minha maçã já Eu não sei se a Maria comeu mais alguma coisa Sei lá Eu sei que a Maria tem Pringles Então ela tem tipo um pacote inteiro de Pringles Pra ela comer Que ela pode comer a hora que ela quiser Kit Kat ela não tem mais Ela tem morango ainda também O que mais que a Maria tem? Que eu esqueci bro Sei lá o que mais que a Maria tem Mas ela pode comer as coisas dela tranquila Me deu fome Eu tô comendo maçã aqui O ruim de comer É que sem comer Pijarim pra boca Tipo comeu Pijarim Mas não gostam muito de maçã Não sei porque é meu nó Hey bro Será que se passar no dente O dente também fica prata? O dente não fica não Só a boca Meu Vou falar pra Maria comer o morango dela Porque eu quero muito ver ela comendo morango E já tá chegando perto das últimas refeições Da Maria Eu acho que eu caio Já tá chegando muito perto das últimas refeições da Maria Então Eu derrubei seu morango no chão Você tá falando sério? Juro Eu acabei de escutar o barulho dele caindo Quer ver? Eu escutei De madeira Você escutou? Ai vai Ai vou comer dele Mano olha o morango no chão Maria Maria Ficou só um pouquinho no chão Mas ó Vou botar aqui no meio Fiz assim ó Agora você não sabe qual que é Qual é esse? Certeza? Certeza Maria dá uma mordinha só pra gente ver Vai como que é esse aí Não Metade Você vai comer o morango inteiro Tá azedo? O morango tava verde Mano Você ferrou muito Tá muito azedo? Eu ia falar pra mim experimentar Mas eu não posso comer Cadê ele? Vamos ver como ele ficou Cadê? Mano Mas olha que bonito que ele fica assim gente Meu Deus Tava muito azedo? Tá Morde Morde Gente mas dá uma ligada como o morango fica bonito Nossa sério fica bonito demais isso aqui Maria você não gostou do morango que seria a sua última refeição O que que você vai ficar comendo de última refeição? Eu vou ficar comendo Pringles Porque tipo eu tenho muita Pringles Ah é Então tipo mano a Maria tá muito de boa Porque ela pode ficar comendo Pringles aí ó É Eu tenho um bolinho Tenho maçã E tenho brigadeiro Tenho duas maçãs Porque eu comi só uma maçã E tenho só um bolinho Eu comi dois bolinhos eu acho Foi dois bolinhos que eu comi? Foi Comi dois brigadeiros também Então tem o brigadeiro Tem o bolinho Tem o tudo ainda bro Tô tranquilo Tranquilo bro Você queria o que? Brigadeiro Sabe o que eu falo pra você? Não Que pena Que pena amor Você queria Pringles? Queria Vou embora Se foda Gente eu tava indo tomar banho agora Só que aí me deu um pouco de fome Mano Porque já tá bem a noite Me deu um fome Resolvi pegar meu bolinho Vou vir aqui porque a luz do banheiro é melhor A luz do meu quarto é amarela A luz do meu banheiro é mais clarinha Um pouco melhor Olha que legal Então eu vou comer meu último bolinho aqui Vou tomar banho Eu já vou deitar pra dormir Porque eu tô jogando um Fortnite de boa Se eu sentir mais fome Eu não tenho mais bolinho Mas eu ainda tenho uma maçã lá É porque gente é assim Como eu já mostrei eu comendo maçã Eu comendo bolinho Eu comendo brigadeiro Eu não mostro eu comendo maçã de novo Entendeu? Eu comendo brigadeiro de novo Então é isso De noite se eu quiser eu como uma maçã Eu tenho brigadeiro ainda Então eu vou comer meu último bolinho agora Me peço de vocês Ó a minha boca Ficando surra de novo lá Beijo bro Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Tem vídeo novo Todo dia Seis e meia Todo dia tem vídeo novo Fechou? Fechou? Mas deve for reter Todo mundo em casa 1, 2, 3 e Deve for haters bro Até amanhã